No coração da mina mais secreta cristal Da essência de cor Na vibração da nota Mais discreta e ressomante No interior do fruto mais distante Jardim de paixão e lembranças Na raiz que aprofunda Mais esconde instinto e perfumes Quero banhar No azul do horizonte Quero cantar O secreto aroma que recende Lento No silêncio mais fundo Dessa pausa Caminho tão longe do mar Na palavra que diga Mais loucura Canto de solidão Na camada mais densa da pintura Vigor de fugir e correr No calor do arrepio Tempo de querer e não crer Quero banhar No azul do sol Quero cantar O secreto aroma Que recende Lento No silêncio mais fundo No silêncio mais fundo O que é isso? 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 O que é isso?